Desde que a vacinação contra a covid-19 começou, além dos postos de saúde, outros locais se tornaram pontos para a imunização, principalmente com o sistema drive-thru. E como a indicação de onde buscar as doses em cada município nem sempre está clara, o Marcos teve a ideia de criar um site para concentrar essas informações. A ideia surgiu literalmente assistindo um telejornal. Há três meses atrás eu vi uma senhora sendo entrevistada e ela dizia que tinha ido ali para saber se tinha vacina e não encontrou e disse que estaria indo em mais dois postos, enfim, estava circulando por ali. Aí eu pensei, será que não tem uma solução melhor para esse problema? Será que não dá para a gente colocar tecnologia no meio? O site Onde Tem Vacina é uma plataforma gratuita construída de forma colaborativa. A equipe reúne dados oficiais dos órgãos de saúde em um mesmo espaço, mas também conta com o apoio dos usuários para indicar onde está ocorrendo a vacinação e sobre novos postos. Ao todo, mais de 70 mil pessoas já contribuíram com informações. Existem 420 mil estabelecimentos de saúde cadastrados no SUS. A gente baixou esses dados de lá e, através de cruzamentos de informação, conseguimos separar os 27 mil, cerca de 27 mil postos de vacinação que estão efetivamente aplicando vacinas contra a Covid. A segunda funcionalidade é a participação da população, que em tempo real, como se fosse um Waze, quem estiver num posto que tiver informação sobre se aquele posto tem vacina e que tipo de vacina está sendo aplicada ali, essa pessoa pode e até acho que deve contribuir para que com isso a gente consiga demonstrar em tempo real qual é a situação em um determinado posto. Com os dados oficiais reunidos em um só espaço, é possível ver um panorama de como está caminhando a vacinação em cada estado e município. Além disso, é possível conferir dados sobre o imunizante utilizado e a faixa etária que já recebeu as doses. A ideia agora é incentivar mais pessoas e, principalmente, profissionais da saúde a participar. É um site que, além de democratizar os dados públicos, facilitar o acesso à minha informação, que é de todos, ou seja, quais são os postos que estão vacinando o quê, além de fazer isso, esse site gratuitamente permite que a população participe do processo. Inclusive, com essa informação, as secretarias de saúde podem, mais tarde, se planejar melhor, entender a demanda que existe aqui ou ali.